Gente, o Grupo RCN de Comunicação está expandindo a sua grade de programação. Agora, a Rádio Cultura FM, aqui de Três Lagoas, terá programação integrada com a Praça de Paranaíba. A reportagem é da Beatriz Benedetti. Cultura, bons momentos com você agora, 2 horas e 48 minutos. Viola Caipira, Alô Cultura e Domingão da Fronteira. Esses nomes são familiares? Pois é, todos são programas que fazem parte da Rádio Cultura FM de Três Lagoas. Mas qual a novidade? Agora, a Rádio Cultura do Grupo RCN passou por uma transição e contará com a participação integrada das Praças de Três Lagoas e Paranaíba. Estamos falando de 10 horas de programação entre as duas afiliadas. O coordenador artístico do Grupo RCN, Fernando Moraes, explica como funciona na prática a nova integração. A gente está tendo uma chance única e incrível de conversar com a nossa audiência de Paranaíba em tempo real. Então, a Rádio Cultura de Paranaíba e a Rádio Cultura de Três Lagoas estão unidas, juntas, fazendo a diferença aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A Rádio Cultura de Três Lagoas, a Rádio Cultura de Paranaíba e a Rádio Cultura de Aparecida do Taboado, nessa integração, além de integrarmos o nome, a plástica, que é o áudio que você ouve, as vinhetas, os jingles que você ouve, eles já são os mesmos, o nome já é o mesmo e a gente segue nessa implementação de conteúdo. A notícia que é divulgada aqui é divulgada também nas nossas praças de Aparecida do Taboado, Paranaíba, Campo Grande. Então, a gente segue juntos fazendo a diferença aqui no Mato Grosso do Sul. A audiência é a grande beneficiada com essa mudança. Agora, sem as lacunas entre as programações, os ouvintes estarão informados sobre os acontecimentos, não apenas de sua cidade, mas de toda a região. Um exemplo disso é o programa apresentado pelo locutor Adamboni, entre as 3 horas da manhã e as 6h20 da manhã. O Viola Caipira é líder de audiência, uma programação que antes só era transmitida em três lagoas, agora também fará parte da grade de Paranaíba. Adamboni era criança quando começou como radialista, tinha apenas 12 anos. E agora, 53 anos depois, ele continua apaixonado pela profissão. Com essa integração das praças, Boni explica como precisou se adaptar. A gente teve que fazer um trabalho de adaptação, no qual o Fernando, ano passado, ele já conversou comigo, me preparou e eu fui me acostumando a não falar três lagoas, porque o programa que eu faço de madrugada, das 3h da manhã até as 6h30, ele também sai em Paranaíba. Então, eu tenho que agradar a praça de Três Lagoas e a praça de Paranaíba também, né? Falo bastante cultura. O trabalho das emissoras de rádio, cada vez mais dinâmico, deixa a programação ainda mais rica. E quem ganha com isso, é claro, são os ouvintes. Albert Silva, que apresenta o programa Alô Cultura, de segunda a sábado, a partir da 1h da tarde até as 4h da tarde, também está na profissão há bastante tempo. São quase 25 anos de história. O locutor narra como surgiu sua paixão pelo rádio. Eu sempre gostei, sempre gostei da comunicação, meu pai sempre ouvia rádio, minha mãe sempre ouvia rádio e gostava de ver aqueles caras falando, né? Meu, um dia eu vou ser igual àqueles caras, né? E aí, uma vez eu tive uma oportunidade, né? Quando eu era bem jovenzinho, assim, tive uma oportunidade de ficar vendo aquele pessoal trabalhando ali e o cara acabou faltando. E aí eu fiquei só mexendo na mesa, a partir dali nasceu a paixão pelo rádio e amo rádio até hoje. Mas qual o objetivo do Grupo RCN? Então a gente segue abraçando o nosso estado através da comunicação.